Nesse vídeo de hoje eu vou fazer um guia definitivo do BandLab, o app que é praticamente um estúdio pelo celular. Eu me chamo Samara Marques, trabalho com mixagem, masterização, equalização, tudo que envolve o audiovisual. E caso você tenha interesse em um dos meus serviços, o link tá aqui embaixo na descrição desse vídeo. A gente sabe que o mundo tá muito atualizado e que hoje em dia dá pra fazer quase tudo pelo celular. Quase tudo com o que você tem em mãos. E quando se trata de música, não é diferente. Então se prepara, porque nesse vídeo eu vou te dar o passo a passo definitivo do BandLab. Pra você aprender a usar todas as ferramentas, ou quase todas as ferramentas, desse aplicativo que é incrível. Que tá dando muitas oportunidades pra pessoas que querem gravar suas músicas grátis. É totalmente leve, muito de boa. Dá pra usar no computador e no celular de uma forma muito de boa mesmo, tá bom? Então vamos embora pra esse vídeo de hoje. Bom, logo de cara a gente vê o feed do aplicativo. Que é basicamente como o feed do Instagram, funciona do mesmo jeito. Você pode curtir, você pode comentar e você pode compartilhar. A única diferença é que esse feed aqui é justamente pra músicas, né? Então o aplicativo é todo composto de músicas, tá bom? Logo aqui do lado, explorar. Que basicamente é como se fosse a parte de feed do aplicativo, só que bem mais organizado. Então se você lançar sua música, vai aparecer aqui pra novamente ir no explorar, tá bom? Aqui nesse maisinho, bem no meio, a gente tem algumas coisas que são muito importantes aqui dentro do aplicativo. Que a gente tem que ter em mente que se você clica em importar arquivo, você importa um arquivo de dentro do seu celular pra dentro do projeto no BandLab. Caso você queira gravar sua voz já diretamente, é só você clicar em voz e áudio aqui também nessa opção. Em samples, vai ter algumas batidas, algumas coisas prontas lá, pré-prontas. Que eu não sei se é muito bom utilizar. Porque vai que tá direito autoral, né? Mas aqui o canal é repleto de conteúdo sobre isso. E talvez te ajude muito também os próximos vídeos que eu vou lançar aqui no canal. De como fazer beat pelo celular, como fazer instrumental. Então enfim, tem muito conteúdo massa. E eu espero que você já esteja inscrito aqui. Caso você ainda não esteja inscrito, vai agora, corre aqui no tom aqui abaixo, vermelhinho. E clica nele aí, deixa ele cinzinha. Eu vou mostrar pra vocês fazer um vídeo aula completo. Então caso você não queira perder, like aqui embaixo no canal. E também não esquece de se inscrever porque vai ter vídeo muito interessante sobre beat aqui no canal ainda pra vocês acompanharem, beleza? Aí aqui em Looper é basicamente o som que fica se repetindo várias vezes. E a gente usa essa partezinha do aplicativo pra fazer os beats também. Instrumentos virtuais também, tá? E aqui você pode gravar sua guitarra, aqui o seu baixo e assim por diante, beleza? Então vamos entrar aqui em importar. Vamos dizer que eu vou colocar um arquivo aqui dentro do Banyweb só pra gente dar uma olhadinha. Beleza, então entrando aqui e adicionando o nosso primeiro track aqui dentro, eu vou explicar passo a passo pra vocês. Então começando lá de cima, onde tem uma portinha e uma flecha apontado pro lado. Isso significa que se você clicar bem aqui, você consegue sair do seu projeto, tá? Aí você pode salvar, você pode descartar ou cancelar essa opção que você deu, tá? Então logo em seguida aqui também a gente tem uma barrinha como se fosse de música mesmo, tá? Essa barrinha é a parte inicial, então caso você esteja em qualquer outro lugar do aplicativo e não saiba como voltar, você clica aqui nessa barrinha e ele volta pra página inicial, a página onde tá seu projeto todo, tá? Logo aqui no meio também a gente encontra essa partezinha que é pra adicionar letra e notas aqui. Então você pode adicionar letra, pode anotar alguma coisa que você quer na hora da... Ah, nessa hora, nesse tempo da música eu quero tal coisa seja falada ou seja cantada, entendeu? Então é importante vocês saberem disso aqui. E aqui em configuração a gente vai levar em consideração dois pontos importantes. O primeiro é esse daqui que tem um número 120, tá? O que 120, Samara? 120 aqui tá dizendo que é o BPM, que é batidas por minuto, tá? E o BPM depende muito do estilo de música que seja. Trap, às vezes a gente usa 120 a 130 mais ou menos, 125, entendeu? Aí você pode adicionar mais tempo pra ser mais rápido ou diminuir o tempo pra ser menos rápido, tá? Pra ser mais devagar. Aqui embaixo a gente vai ter o tom do projeto também. E o tom do projeto, logo aqui do ladinho, vai ter o tom realmente da sua música, tá? E é muito importante você saber disso porque você vai precisar pra usar no autotune, que a gente vai aprender também a fazer autotune, colocar autotune na voz. O que é autotune? Autotune é um afinador de voz, tá? Então pra gente afinar a nossa voz de acordo com o tom da nossa música, a gente precisa saber qual que é o tom do projeto. E o tom do projeto tá bem aqui na parte de configuração do BandLab. E aqui em cima, se você clicar nessa setinha aqui, olha, se você clicar nessa nuvenzinha com a setinha pra cima, você salva ou publica o seu projeto, tá bom? Pra quem não sabe, dá pra publicar o projeto aqui. Eu acho que eu já deixei isso bem claro no início do vídeo, né? Agora a gente vai lá pra barrinha do lado de baixo rapidinho pra gente poder começar a entender como que funcionam algumas outras funções do aplicativo. Mas como a gente já usa muito essa função no dia a dia, acredito que vocês já vão saber mais ou menos do que se trata, né? Então essa primeira aqui é a função onde a gente vai arrastar... Você pode arrastar pro lado com o seu dedo assim, pra você ver as tracks que foi adicionada e pra você ajustar o volume pra mais ou pra menos, tá? E vocês também podem fazer o quê? Clicar nesse botãozinho aqui do lado. Aqui embaixo nesse botãozinho onde tem uns controlezinhos assim, você pode ajustar o volume da sua track aqui dentro, tá? Então isso é muito bom. Logo em seguida, aqui do ladinho a gente tem um botãozinho de volta. Pra que que é isso aqui? Caso você faça alguma coisa no projeto que você não tenha curtido, é só você clicar aqui que ele volta um tempinho atrás, tá? A sua última... O seu último feito aqui dentro do aplicativo. A sua última coisa que você fez aqui dentro do aplicativo. Acho que deu pra entender, né? Aí aqui a gente tem um botãozinho que é o padrão, que todo mundo já sabe o que que é. Esse botão vermelho aqui significa que você vai gravar alguma coisa na track que você adicionou. Mas Samara, eu quero gravar mais de uma coisa. Eu coloquei lá o playback da música e agora eu quero colocar a minha voz. Como é que eu faço? É só você vir aqui nesse maizinho, embaixo do microfone azul, abrir essa aba onde você pode adicionar as tracks que você quiser. Então você pode adicionar track de voz, de guitarra, de baixo, de loop, instrumento virtual e samples e muitas outras coisas, tá? Então se você quiser adicionar qualquer coisa aqui, você tem que vir aqui nesse maizinho. Clicou no maizinho, adiciona qualquer coisa, tá? Então assim que você adiciona a track da sua voz, você consegue cantar dentro da track. E uma coisa muito importante que eu acho até interessante vocês saberem, que depois você clica duas vezes aqui no microfonezinho da sua track que você escolheu, que vai ser a track que você vai cantar, você lá embaixo consegue adicionar um fone de ouvido. Essa opção aqui. Essa opção aqui faz com que você consiga se ouvir ao mesmo tempo que você tá cantando. Então essa opção de verdade é bem interessante pra quem grava, pra quem quer se ouvir ao mesmo tempo que tá falando ou que tá cantando. Muito boa essa opção, eu acho um ponto muito forte desse aplicativo, tá? Então sempre que você quiser se ouvir, é só você clicar aqui nesse fonezinho de ouvido. Tá bom? Aqui do lado a gente tem um auto-pitch. O que que é o auto-pitch? Basicamente, é um afinador mesmo de auto-tune, tá? Então a gente vai vir aqui em cromática e a gente vai adicionar aqui o tom do nosso projeto. E lá no início do vídeo eu falei pra vocês que o tom do projeto a gente consegue ver aqui em configurações, né? Então o tom do projeto vai tá bem aqui o seu tom. O meu é porque deu um BOzinho e não tá aparecendo, mas o seu vai tá aparecendo o tom do projeto de boa aqui. E aí o que que você vai fazer? Vim aqui e adicionar o seu tom do projeto. Digamos que seja em sol maior, então G maior, se tiver A, M, é A maior, tá? Então é mais ou menos isso, acho que dá pra entender. E aqui em... Nessa partezinha aqui é um gráficozinho que você pode aumentar ou diminuir o tanto de auto-tune que tem na sua voz. Beleza? Aqui em FX é a parte mais importante. Se você ficou até aqui no vídeo, deixa o seu like aqui pra saber que você ficou até aqui. E essa parte mais importante você vai receber um presentinho agora. Como que faz pra adicionar efeitos vocais na voz mesmo dentro do BandLab? É nessa parte, tá? Então olha, beleza. A gente tá aqui, né? Normal, na nossa parte inicial. Dá dois cliques no microfone e vai em FX. E aqui a gente encontra os álbuns de efeitos de voz, tá? Eu tenho vários que eu criei aqui. Você pode também criar o seu pra você, pra sua voz, tá? E também tem aqui alguns efeitos realmente do aplicativo. O que eu mais usava quando eu não sabia mexer muito nesses efeitos era em Ambiente Rock. É esse daqui. E aí se você for aqui nessa configuraçãozinha dele, você consegue mexer. Você vai procurando aqui em cima até você encontrar um Mix. Mix, aqui Mix, você diminui o Reverb ou aumenta a quantidade de Reverb que você quer. E é uma opção muito boa. É, pra quem não sabe muito mexer ainda no aplicativo, mas quer brincar um pouquinho, tá? Então, essa é a opção muito massa. Mas pra você que quer levar a sério, ou que pelo menos quer aprender mais sobre como que faz pra colocar grave, como é que é ajusto médio, como que isso, como que aquilo. Bom, enfim, tem um curso meu aqui embaixo, primeiro link da descrição, você vai aprender tudo, tá? E você ainda tem um mês de acompanhamento comigo. Então você vai aprender a mixar, a masterizar, fazer Reverb, Delay na voz, muita coisa massa diretamente comigo, tá? Então o link tá aqui embaixo na descrição, primeiro link aí. Pra quem quiser ter o acesso, vai só clicar nesse link aí, tá bom? Agora a gente clica aqui nesse Xzinho pra sair. Então, basicamente é isso, o aplicativo é repleto de coisas, dá pra fazer muita coisa. Se você clicar aqui nesse mais, e você for aqui em instrumento virtual, ó que massa, véi. E eu vou ensinar pra vocês como fazer um beat através do BandLab. Então você vai fazer um instrumental pra sua música do zero. Você tá ligado nisso? Então você se inscreve no canal, você não pode perder esse vídeo, de verdade. Então aqui, olha, se você for aqui em... Deixa eu ver aqui um bem legalzinho pra mostrar pra vocês. Vamos em drum. É, vamos em drum aqui. Em drum pads. Deixa eu ver. Drum pads. Aí eu vou adicionar qualquer um aqui só pra vocês verem. E aí, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer o som do instrumento aqui dentro. Então você pode fazer o som que você quiser, entendeu? Eu nem sei se dá pra vocês ouvirem daí, mas enfim, eu vou tentar depois botar isso no vídeo. Porque eu acho uma opção muito legal, velho. Dá pra você criar beats aqui dentro, olha. É muito, muito brabo, tá? Então você não queira perder o próximo vídeo desse canal maravilhoso. Se inscreve aqui no canal, deixa seu like. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Um cheiro e até o próximo vídeo. Tchau.